A Palavra de Vida Eterna Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26 Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso mesmo que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu-o e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazer isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Hoje é a solenidade de Corpus Christi. Aqui está o coração da igreja. O bem mais precioso da igreja é a Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. Presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Comunhão com o seu corpo e com o seu sangue. Comunhão entre nós, porque todos aqueles que se alimentam da mesma Eucaristia tornam-se um corpo só, um só coração. E foi o testemunho que desde o princípio da igreja, os cristãos quiseram oferecer. O testemunho da unidade, o testemunho da fraternidade. Eucaristia, presença do sacrifício de Cristo. Cada vez que participamos da Santa Missa, nós estamos bebendo da mesma realidade do corpo e sangue de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. E hoje com devoção em todas as partes do mundo. Nosso Senhor, verdadeiramente presente na Sagrada Eucaristia, é levado pelas ruas de nossas cidades, para ser reconhecido, adorado e que se reconheça o triunfo da Eucaristia. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, Como viver essa palavra do apóstolo de São Paulo que nós ouvimos? Nós queremos nos aproximar da Eucaristia, queremos viver a Eucaristia, queremos ser adoradores diante do mistério eucarístico, queremos viver a grande ação de graças, porque a palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. A grande ação de graças que sobe ao Pai do céu, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É palavra de vida eterna.